Meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é a Natália de uma roça no meu coração. Estamos aqui no meu humilde criatório, criatório Aparecida, estamos passando por algumas mudanças. Está ouvindo um toque-toque lá no lado de lá, algumas melhorias. A gente sempre tem que dar uma mexida, né? Vai estragando as coisas e tal. Aqui, olha, coisa linda, essas cedazinhas. Já estamos disponibilizando alguns ovos e hoje, como vocês viram aí, eu vim mostrar para vocês que iniciou a postura, graças a Deus, de mais uma aveia nossa, né? Voltando da muda de penas, que são os perus. A gente está aqui com dois casais, né? Tivemos que reduzir bastante em relação ao ano passado, né? Para manter eles assim nessa situação intensiva, a gente tem que ter um cuidado. A gente estava com mais macho, só que macho ficar brigando não compensa, né? Aqui a gente tem esse casal bronze, que é o Peppa e a Peppa. Depois eu vou mostrar para vocês em detalhes, vou mostrar o ovo também, né? Colhendo ali para vocês. E viemos para todo o Brasil, não só o dos perus. Ali que está cantando é o Meralcana, que está com a Legorne. Nós temos aqui também Semane, vou acender o galinheiro, que já está tarde. Semane, Legorne, Semane, GLC. Nós temos aqui Brahma, Black e Blue. Plymouth White, ainda não começou a postura. Nós temos aqui Orpiton Amarelo. Ainda estamos aguardando o retorno da postura. Gigante negro de Jesse. Esse aqui é fera em ovos, né? Temos aqui nossas Ameralcanas. Também já estamos disponibilizando ovos. E aqui estamos aguardando o nosso GSB na postura. Aqui está outro nosso casal de peru, que eu vou mostrar para vocês em detalhes, tá? E nós temos também Rodsland Red, padrão brasileiro. Temos também Embrapas 051 e GLC Poedeira de Ovos Coloridos, né? Se eu não me engano, o rapaz dançando aí, olha. Dançando a dança do acasalamento. Chamando a moça aí. Para quem não sabe, a perua tem que baixar para ele cruzar, né? Dançando, filho? Muito bem, meu filho. Muito bem. Ele dança para conquistar. Se ela baixar, ele acaba fazendo acopla, né? Cruzamento. E aí fertiliza os ovos. Se ela não quiser, nada fez. Já mostrei outro vídeo aqui, ele até cobrindo ela. Para quem nos segue, tem no Instagram e TikTok. e arroba uma roça no meu coração. E vamos lá ver os outros casais e o ovo. Olha aí, nosso casal champanhe, que eu falo, né? Êêêê, Lulu! Êêê, Lulu! Êêê, Lulu! Êêê, Lulu! Êêêê, Lulu! Fizeram arte aí, inventaram a tela. Olha aí que eu peguei deles. Não sei se vocês conseguem ver, tem umas pintinhas bem clarinhas. Casalzão. Lindos, né? Lulu está aí fazendo a dança do acasalamento. Que é para conquistar a Lala, né, Lala? E ele só pode cobrir ela se ela baixar. Não pode fugir, não, Lala. Fica para cá. Aproveitar e vou dar uma esticada nessa tela aí. Eles dormem ali no puleiro, ó. Gosto de dormir no puleiro. A aguinha está aqui fresquinha. Êê, Lulu! Não sei se vocês conseguem ver bem a beleza dele. Vira, Lulu, para a gente ver esse rabão. Êêê, virou. Nossa Senhora, que lululão! Que lululão, filho! Filho, lá está o Pepe, que eu já vou te mostrar, Pepe. Calma aí. A gente bota intercalada. Aqui está o nosso GSB. Porque senão eles ficam brigando, tá? Rapagão, aqui. Isso aqui é filho seu. É, seuzão. Você começou primeiro esse ano, né, filho? Está lindo demais. Beijo, meu Deus. Deixa eu ir lá mostrar o seu irmão. Um beijo, que pessoal. Você não vai nem dar um... Hein? Você está tímido hoje? Mas é tanta beleza para ser tímido assim, filho. Não pode ser tímido. Hum? Fica nessa tímidez toda, não. Eles são excelentes para poder chocar. Mas aqui as minhas nunca entraram em choco, não. Vamos ver quem sabe esse ano, né? Entrando na segunda postura, né? A gente tem um ano e pouquinho. Um ano e seis, sete meses. Eita, tem gente que confunde peru com pavão. Eu já confundi também. Né, filhos? Né, filhos? Que coisa linda, gente. Que lindo. Ah, cantou, gente. Demorou, mas cantou. É, que lindo. Aí o Pepo, 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 Pepo. Pepo e a Pepa. Casal bronze. Ih, talasqueira. Bem imponente, né, Pepo? Adora se mostrar. Bem calminho. Olha o colheiro dele aí, que ele adora. Tem que botar o fio para cima, que você já soltou de novo ali. Aí você desmancha toda a minha luz do galinheiro. Pegar a escada já já para amarrar ali, ó. Vem cá, povo, te ver. Vê quanto você é bonito. Vem cá, Pepão. Pepão. O grande desafio dos perus é mantê-los saudáveis. Eles têm muito problema com verme. A gente faz a vermifugação natural. A gente usa também limão na água. Né, meu jovem? E também a gente usa alho. E a vermifugação com folha de bananeira. Folha de bananeira. Está lavando a bunda na água, filho? Hein? Olha aí, vai pro leiro. Infugação com folha de bananeira. Nós também usamos melão de São Caetano, né, filho? Para evitar de usar muita coisa química que atrapalha a ave, né? Vem cá, Pepa. Pepinha. As fêmeas são sempre menores, tá, gente? Já me perguntaram, né? Me perguntaram também uma vez como que eles comem. Quando eles estão assim com essa pele. Mas eles só ficam com essa pele quando eles estão dançando, se mostrando, né? Lá comendo serragem do vizinho. Acabei de trocar a serragem do vizinho aqui. E aqui é o Splimuth White. Estão aí tomando banho de serragem, né? Isso aí. Então é isso. Já começamos a temporada. Dos perus, peruas. E vamos disponibilizando já ovos para encomenda, quem quiser. Ovos férteis. Temos de peru. Gigante negro. A merocana. Nós temos também Plymouth Rock barrada. Plymouth Rock barrada. A Ensemane. GLC. Legorne. Brahma Black. E outras raças aí que estão voltando a postura. Nós temos também sedosas, tá? Tudo aí para levar até vocês em qualquer lugar do Brasil. Valeu? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.